Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15,00, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Sair, que teve agora a Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de 20, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica para o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de doses, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe ali o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção ainda da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia aqui no CSGONET. Estou com o Toadão, dão oi, Toadão. E, guys, hoje a gente vai estar testando as novas caixas aí do Cyberpunk, velho. Está testando atrasado mais, fazer o que, né? Bora lá, Toadão. Cara, a primeira caixinha já tem uma faca de R$0,69, será que está boa essa caixinha? Tem dois dias ainda para estar abrindo ela aí. Essa aí, de primeira, hein? Vamos lá, tá quase. Ai, Leonor. Vamos ver. Deu ruim? Oh, opa! Dico primeira. De segunda, né, vai? De segunda. Sete do olhinho, vai. Beleza. Não. Ó, percebi uma coisa. Essa caixa aqui, ela está a win. Sabe por quê? Tem skin de, tipo, de R$0,10 e tem skin que paga bem. Pode ver, ó. Essa daqui vai ser uns R$0,20, essa daqui vai ser uns R$0,8. Não. R$0,80. R$0,80. Mano, essa caixa está interessante, cara. Vou te falar. O que é de ruim aqui, ó? Essa é a Urban, a Cabon e a Boreal. O que é de resto paga, velho. Olha lá. Vem um flashback? Não, vem não. Uma bis, flashback. Olha lá. Pagou. Pagou. Essa daqui ainda pode vir R$14,00, essa M4. Só que essa M4 quando vem também, mano. Nossa senhora. Mas pensa. A gente dropou uma Glock, que é covert. Se você dropou uma Neonor pra frente aqui, velho, é profit demais, cara. Sim. Vamos ver quantos que é a Cabon. Essa Scarvenger é barata também. R$40, R$56, R$70. Tá, a Cabon também é bem baratinha. É. É. Dois itens bons, dois itens ruins. Dois itens bons, dois itens ruins. Mas, por enquanto, é muita ruim essa caixa. Mas é interessante. Não tá tão ruim nem tão boa. Tá literalmente a ruim. Olha lá. P-155. E tá vindo item. Tá vindo item covert. Então restrict. Olha lá. R$4,32. Tá compensando. Olha lá. É legal. Caixa interessante, velho. Primeira caixinha aí, bem interessante. Compensa abrir umas aí pra testar. Vai que você dropa uma Glock aí. Você dropa uma P-155. Se move, qualquer skinzinha covert aí ou até a faca. Já pensou? Já. 1,34. Vamos pra caixa de dois agora. Caixa do John Wickham, né? Do Johnny Silverhand. Tem outra navaja. Tem bastante skin covert e skin restricted. Porque se não, é skin quantify ele, né? Mano, essa me negueve é 2 dólares. O que eu falei? Beleza. Beleza. Ó. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca. John Wick GG, mano. Ó, o que que eu sei que é ruim nessa caixa? Robos. Basilisk. Mano, essa red python, se não me engano, é cara pra caralho. Essa aloha deve ser cara. Western Rebel 6. Beleza. Pagou. Antico é cara também. Death Grip é cara. Momento mais ou menos. Mano, eu não sei que skin é ruim nessa caixa. Além da Inge Shot, a Basilisk pode vir em preço ruim. Tá pagando tudo. Ó. É, Inge Shot e a Basilisk. Mano. Essa Fire Cove tá pagando, hein? Fire Cove é boa e ela tá vindo no pior preço possível. Ah, tá. Ó lá, LED Glass, barata. Essa barata pode vir até 12 dólares. 10 dólares LED Glass. Ah não, a barata veio baratinha agora. A barata veio baratinha. Bratata. Bratata. 13 dólares, profitão. Beleza, agora foi prejuízo. Tá, Phobos também não paga. Mas, mano, profit. Caixa tá god. Caixinha do John Wick tá bem god, cara. Essa caixa eu abriria fácil, viu? Sim, olha isso, velho. Vou atacar lá com essa Rebel, cara. Tá vindo muito skin covert, velho. Olha isso. É um verfeito. 9,41. Ah, essa daqui é 1 dólar. Achei que era mais cara. Ah, agora deu ruim. 25 dólares, verdun. 30 dólares vão sair dessa caixa. Mano, as duas primeiras caixas estão ótimas. Vamos pra caixa da Vcase. Deve ser virtualization ou alguma coisa assim. Tem duas faquinhas. Uma Shadow Doppel e uma Brightwater. Muita skin azul. Só tem skin azul, né? Não, tem a Golden Coyle e a Carrosa aqui. O resto é azul. Não entendi porque tem essas duas. Serenite, 5 dólares. Que isso, cara? Eu nunca falaria que essas duas pagaria, velho. Mas quando você vê skin assim que você nunca viu no jogo, essa cardíaca pode vir até 60 dólares. Ah, falou. Parelha mental. 7,33. 3, 1. Tá, prejuízo agora. Essa 12 é linda, velho. Essa 12 aqui, ó. Mas você percebeu que a caixa está dando tudo bem? Tudo bom assim. Sim, velho. Quando está dando prejuízo não está sendo muito, né? Essas caixas estão bem legais. Estão bem... Como que eu posso dizer? Bem consolidadas, velho. Olha lá, 15 dólares. 21 dólares Nightmare. Se também não tivesse vindo, a gente ia se ferrado. Cara, por enquanto as caixas do Cyberpunk estão sendo aí... God, hein, cara? Fazia tempo que não viu as caixinhas legais assim. Tá. 1, 1, 1, 3, 7. Agora deu ruim. Perdemos 10 dólares. Ah, Nightmare é muito legal. Ela começou a dar ruim ruimzinha agora. Nem sempre vai dar Profit, né? Vamos ver. Opa, Hyper. Beast Golden Koi Fall Play. GG. GG. 7, 8, 1, 20. Beleza. Nossa, podia ter dado melhor, né? Podia ter vindo melhor a skin. Se eu pegasse uma mínima, ué. Uma faquinha, uma shadowzinha. Aqui vem. Nossa, chamei. Nossa, chamei e ela veio, velho. 10, vai. 22, velho. Vamos agora pra caixinha. Legal, mano. As três primeiras são muito aprovadas. A caixinha oficial Cyberpunk 2087. Vai. A caixinha é do jogo mais hypado que tá vindo, hein? É. A skin vai cair. A skin vai cair quando esse jogo lançar, na moral. Vai. E todo esse hype por causa do teu Witcher, né? Ó, Profit. Profit! 48 dólares. 7, mano do céu. Essas caixas do Cyberpunk tão insanas, cara. Não, pode investir nessa caixa aí, nessas caixas. Sim, cara. A caixa do Cyberpunk tá insana, cara. Aproveita. Falta dois dias, guys. Angry bug. Angry mob. Ó lá. Tá, agora foi uma. Foi prejuízo. Outro Profit. Tá, a gente quando perde, a gente não perde muito, tá ligado? Vogue. Mano, eu quero uma Glock dessa, velho. Que Glock é bonita. Flip, Damask Shield, Hydra Glove. Podia ver uma flipzinha aí, velho. Cortex 18. Quase pagou. 4, 12, 3, 3, 10, 31. 29 Profit. Mano, começamos com 365, então 413. Profitão. Vou vender aqui agora algumas skins. Não é recomendado vender, mas vou vender pra gente abrir agora algumas da... Caixa Comingson, em breve. Mano, olha essa caixa, velho. Olha essas duas facas, olha isso, velho. Nossa, essa caixa vai dar bom, tô sentindo, velho. Eu não abri essa caixa ainda. Blend Spot? Nunca vi essa skin. 3 dólar. 7 dólar. A única caixa que eu achei que ia dar bom já começou ruim. Pesa, vem mais dólar, hein? Olha, só foi o palito da hora e vim 500 sacas, você viu, né? Aham, Dragon King 30 dólar. 17. Opa! Neonor, 29. Mano, parei por aqui. Outra Neonor. Mano, guys. Guys, essas caixas do John Wick, do Cyberpunk, cara, tão insanas, tão insanas essas caixas. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, começamos com 365, estamos com 423, estamos saindo num Profit aí gigantesco, contando pro bônus ainda, cara. É isso, mano. Praticamente isso. Vou fazer um upgrade aqui de 10% só pra... Vai, né, que... É isso, mano. Se quem gostou, deixa o like, se inscreva, utiliza o código ABI vai pra ganhar teres bem gótica passando no começo do vídeo aí, é nóis. Pode abrir essas caixas aí, esses dois dias que faltam aí que tá God. Valeu. Exatamente. Valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.